Hoje Vou Voltar Quando chegar vou abraçar meus velhos pais Pois foi demais as saudades que eu senti Quando chegar vou abraçar meus velhos pais Pois foi demais as saudades que eu senti Eu quero estar onde há simplicidade Coração aberto, sem orgulho e sem vaidade Onde existe amor que é puro de verdade Dinheiro não compra paz e a felicidade Onde existe amor que é puro de verdade Dinheiro não compra paz e a felicidade Quero ser feliz bem distante da cidade A felicidade sei que vai me acompanhar Minha caboclinha, teu amor será só meu Ninguém nesse mundo será mais feliz que eu Minha caboclinha, teu amor será só meu Ninguém nesse mundo será mais feliz que eu Ninguém nesse mundo será mais feliz que eu Ninguém nesse mundo será mais feliz que eu